E aí galera, beleza? É o Coringa trazendo outra parte do episódio de Final Fantasy XV O DEMON. Vamos dar continuidade à nossa série. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. 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 Amém. 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 Era só realmente era só para seguir. Não tem como enfrentar um jabuti desse tamanho não. Vamos lá. 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 Vamos lá.